Rapaziada, tá iniciando mais um vídeo aí, ó O bichão já tá como? Já num gatilho aí, ó Pipa doidada Vamos que vamos aí Tecnologia do creme, ó Já subiu o marcola também, rapaziada Vamos que vamos Já subiu o que ele pegou aí, ó Vamos ver o relinho, vamos ver a bagaceira Caramba, rapaziada Ó um lotado aqui, ó um lotado aqui, ó um lotado aqui Aí, Breno, aí, Breno Caramba, a linha passou do meu lado, mano Aí, 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 ó O padrãozinho aí, ó Aí, ó, o brindinho Aí você vai passar bem na frente, foi nada Caramba, rapaziada O bagulho tá difícil aqui, hein É muito Ó, arraio, arraio, arraio Ó, ó, mandado aí, mandado aí, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Caramba, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Puxa, cara aí Oi, o marcola gosta de cortar chão, ó Cortei, cortei, cortei Ah, porra Dá na linha, rapaziada Acontece, acontece, a linha quebrou Eu tô morrendo ainda Aí é fogo, rapaziada Caramba, o buchão aqui, ó Tá usando as linhas, né? Lógia, cara Aí, ficou com o trinco, é o sué? O chão monstro, hein, rapaziada O chão subiu logo é a casca de sorvete, não me enfeitei, ó Subiu logo é a casca de sorvete, não me enfeitei, ó Subiu logo é a casca de sorvete De novo, jogador De novo, jogador Aí, jogador Agora eu não tô mais, não, hein Olha o raio mandando, ó Olha o raio mandado aí, olha o raio mandado aí, ó Ah, porra, o peixão vem cortar na mão, viva, ó Tá na parada de mente dele Mancela, viu Esse pão aqui é monstro, hein, rapaziada Cuidado, doida Aí, ó, sobeu a amarelinha, mais forte, hein Cara, tudo vai vir no pimpão Ó, azul, 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 azul Tá, pô, já descendo lá, rapaziada, ó Olha, eu faltei de pimpão no meio dela Pesa muito, será? Caramba, tem rabiola, hein Ó Olha lá, rapaziada Poxa Olha lá, olha lá Vamos ver se ele vai cortar, rapaziada Puxa, aqui ó, achei que tinha ido também, hein Tá frio lá, rapaziada Ih, já foi o rapaziada Nossa, os caras bagaçou lá embaixo Tá frio lá, tá frio lá Tem nem como, pincel, louco Olha a bagaceira, rapaziada Olha a bagaceira, hein É louco, é muito relo, rapaziada Não tem como não Olha aqui, ó Olha a bagaceira, ó Olha lá, ó, pico, rapaziada Eita, eita O bagulho tá insano, rapaziada E é muito relo, mano Marcou lá, marcou lá, rapaziada Ó, aqui ó Marcou lá, marcou Tá frio lá, mano Marcou lá é doido, marcou lá é doido Caramba Aí, rapaziada O bichão falou, tá falado Linha de L aí, ó Ó o bichinho ainda, deu uma largada É, corta essa panga aí, ó Corta essa panga aí, marcou lá Ó, 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 ó Nossa, só passou, rapaziada Ó, vai indo embora Caramba, mano Agora, agora, rapaziada Agora, agora Olha o bichãozão aqui, ó 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 Daqui a pouco vai quebrar, né? Se tu não chama aqui, se tu não chama Vai tomar um bichãozão, não Quer vir na mão, ó O bichãozão quer vir na mão mesmo, ó Caramba, rapaziada É muito relo, mano Não dá, não dá Não dá Olha o bichãozão aqui também, ó Tá relaxando aqui, ó Olha lá, olha lá, marcou, marcou Olha o bichãozão aqui, ó Olha os dois, né? Já era, já era Ó, o bichãozão já foi, hein rapaziada Ó, eco Só bateu, rapaziada Caramba, mano Deixa eu pegar certinho aí Tá, puxa, olha o mandado aí, ó Vamos ver quem pega, vamos ver quem pega Dois, dois, vamos ver quem pega Caramba, muito relo, rapaziada Muito relo O barulho tá insano É, zumba Vamos aí Olha aqui a bagacinha, rapaziada É, zumba, não dá Rapaziada, pra finalizar, o Breno tá laçando aí, ó Vamos ver a bagaceira Caramba, o Breno tá amassando, rapaziada Serolzinho, rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, rapaziada Vamos andar daí, vamos andar daí, vamos andar daí O fogão tá aparecendo Só bateu, vem, mano O fogão tá aparecendo, o Tititude Só bateu pena, rapaziada Caramba, mano Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, comenta muito aí Se inscreve, ative o sininho pra fortalecer Chega no vídeo da lá E é nóis, mano, tamo junto, forte abraço, falou